2 bilhões e 600 mil reais. Esse é o valor que será investido nos portos de 10 estados. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Secretaria de Portos, que também fez um balanço sobre o setor. Serão investidos mais de 2 bilhões e meio de reais no setor portuário brasileiro. Os investimentos são para arrendamentos, prorrogação de contratos, terminais de uso privado e declarações de utilidade pública. E devem ser concluídos até 2018. As ações fazem parte do programa de investimento em logística do governo federal. E foram anunciadas pelo ministro da Secretaria de Portos, Maurício Muniz, após reunião com a presidenta Dilma Rousseff. Ontem a presidenta Dilma publicou dois decretos de utilidade pública, com isso viabilizando a expansão de dois grandes terminais de uso privado. O porto de Pontal, um investimento de 1 bilhão e meio. E o porto de Itapuá, de 500 milhões de investimentos. Aí totalizam esses investimentos, atos então que vão de segunda até hoje, pela SEP, pela presidenta Dilma e pela ANTAC, viabilizando aí um conjunto de investimentos de 2,6 bilhões. Durante a coletiva, o ministro da Secretaria de Portos também fez um balanço das ações realizadas no setor portuário desde a entrada em vigor da Lei dos Portos em 2013. O Brasil conta hoje com 184 instalações de terminais de uso privado e dessas 68 foram autorizadas pós-lei de 2013. Um conjunto significativo, totalizando aí 16 bilhões de reais que foram viabilizados nesse período. Um conjunto enorme de investimentos, ampliando significativamente a capacidade dos portos brasileiros. O ministro destacou que a assinatura hoje de dois novos contratos de arrendamento do Porto de Santos são os primeiros desde a entrada em vigor da Lei dos Portos de 2013. Ainda na área de arrendamento, foi aberta consulta pública para o terminal de Fortaleza e lançado o edital para a licitação do terminal de passageiros do Recife, enquanto o Salvador já está em processo de licitação.